Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do tema Reactions, andamos aqui com mais um subscritor do canal Youtube, mais um rapaz que veio ter comigo para dar uma volta aqui no Honda, fiz questão de levar dois passageiros subscritores, o que vos apresentei há uns dias e agora este rapaz não pode ser toda a gente, que isto não é nenhum carrossel, mas de vez em quando vou trazer aqui um ou outro subscritor para dar uma voltinha no Honda do aço, fiquem aí, subscrevam já, comecem já a comentar, o rapaz aqui, o homem dos óculos vai dar gás. Então lá, ok, primeiras impressões, vai andando normal como se o carro fosse teu, no dia a dia, como se fosse o dia a dia, caixas, andar, condução, normal, estás habituado a um tipo de embreagem, não é? É, estou habituado a embreagem mais carga gasol, que ensina a conduzir, o carga gasol ensina a arrancar, já é o que se diz nas covas de condução, barulhinho suavezinho, tudo suavezinho, já, soft, não, porque a tina não levanta muita poeira, não levanta poeira, não levanta poeira, acontecem e o é da estável, não é, mano? Não mexe, vai testando o carro à tomadeira, vai testando o carro à tomadeira, como se fostes vir um carro para o comprado, olha, vira aí, entra aí nessa retazinha, sem emoçãozinha, sem emoção, anda bem, pode-se ter sexta, ele tem seis, é um espetáculo, um carro de 92.6, a grande luxo, e qualquer uma tem sexta, acho que pisa, e é logo força, e vai, pisa e vai, é a primeira vez a andar numa onda, é a primeira vez, bocado é numa onda, oh, és virgem de ondas, já não, agora já não, o Civic do canal tirou a virgindade ao homem, a caixa é bem curtinha, bem curtinha, isto é terceira, anda bem, anda bem, ainda mais que eu estou habituado, tranquilo, isto é a suspensão de dia-a-dia, o carro está, está sófato, acho que curva-lo, não, não mexe, está equilibrado, está bem equilibrado, não há de fugir, aquele medo de tentar sair de frente, nada, parece um carro de track day, um carro para pista, é um familiar, estás a ver, um goida estável, não andas aqui tipo pau, que andas sempre a dizer que sim, mas se quiseres curtir, ele também não se nega, bem tranquilo, agora vamos tirar já essa tranquilidade, vou soltar o bicho, vou soltar o bicho, para trás, já está aí uma segunda, está à branda mesmo, é de segundo, segundo já, viste o que é que eu te disse facilmente, é raste na mudança, como a caixinha é boida curta, mas tem que ser a boida precisa, se não vai para o lado, assim com um barulhinho é outra coisa, não é? Percebe? Agora sobe lá, mais a retação e até às 5.000, 6.000, devagar, e a esmaga agora. É fixe? Deixamos lá atrás. Olha o outro, já o último passageiro disse isso. Abrandei para a gente fazer outro. A troca, vamos trocar para dar uma voltinha comigo. Que pariu! É fixe? Fixe? Com o barulhinho da outra pica, não é? Dá uma voltinha comigo. Ainda mais gozo dá porque as baqueias ajudam. As baqueias que agarram, ajuda-me muito ainda mais a puxar para um gajo. E se elas agarram-te mesmo aqui a lombar, mesmo boida bem, não é? Não deixa fugir. Não deixa fugir. Isto é uma máquina para andar. Isto é uma máquina para fazer sorrisos. Isto é uma máquina para fazer sorrisos. Isto parece um pedaço fixe. Não. O gajo vai assim, corta. É bem mais, não é? Não há explicação, não dá. Não dá para explicar. Não há nada. Barulhos, bem tranquilos. Um de um, uns dois abaixo. Pisa. Vai! É um foguete. É, uélo. Que barulho. É um vício, não é? Que barulho. É um vício, não é? Boa. 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 E vai? o gandhi não prepara para isto o gandhi não deixa isto curva mesmo bacana, não curva isto não curva, isto está sob carris é muito louco está sob carris ao mesmo tempo se quisermos brincar, dá para brincar está muito a ris espero que tenham curtido aqui da voltinha com o nosso amigo subscritor já sabem, se curtiram partilha, subscrevam essas coisas todas que ajudam aqui a gente a ficar o melhor canal do aço do youtube fiquem bem gás gás nela fogo Pois é, pois é, tem lancho, tem. Após que ficam até ao fim, temos de dar sempre aquele mimim. Ai mãe! Isto é tão bom! Ainda é melhor tirar stress do que este. Já ganhou 20 semanas. Já ganhou 20 semanas. Já ganhou 20 semanas. Já ganhou 20 semanas.